Bom dia, gurias! Tudo bem? Feriadão por aqui, vou gravar vlog do meu dia pra vocês. Não sei se vou gravar só hoje ou hoje e amanhã, enfim, mas vou dividir o meu dia com vocês. Espero muito, muito, muito que gostem. Então, desde já se inscreve aqui no canal pra não perder nadinha. Bom dia, meu amor. Oi, Xuxu! Fazendo sua parte, que é guardar... O Bruno sempre guarda as louças e ó, a minha parte tá aqui pra ser feita ainda, né? É verdade. Ele tá guardando a loucinha de ontem e de hoje já vai ter mais louça pra você guardar, amor. Xuxu, Xuxu, Xuxu! Agora eu vou tomar... Eu não, eu e o Bruno vamos tomar café. Bom dia, periquito! Bom dia, lindão! E a gente tá comendo esse pão de mandioca que eu amo. Muito, muito gostoso. O pão de mandioca dessa marca Sabor Caseiro. Eu compro no mercado mesmo. Ele não é fatiado, ele é inteiro, assim, mas ele é muito gostoso pra fazer sanduíche, gente. É muito, muito gostoso. Experimentem pão de mandioca. Fica a dica. E quem é que foi que comeu o batom da mamãe? Posso saber? A tia Chai vai colocar uma foto aqui do lado de como que você deixou o batom da mamãe. Explica isso, filha. Explica isso aqui. Essas patas. Suja de batom. Olha aqui. Olha aqui pra mamãe. Pérola, não se faz de desentendida. Eu tô falando com você. Não pode. Tá tomando bronca porque comeu batom. Caraca. Ela já nem me informou. Não importa. Ela comeu, mas vai levar a bronca porque comeu batom? Não pode, guria. Não pode, guria. Não pode. Não pode levar... Comer batom. Vai levar a bronca? É. Mamãe brigou, deixou ela de castigo lá fora. Fala, eu fiquei lá no quintal. Fiquei de castigo. Quando eu faço coisa errada, eu fico no quintal. Uhum. Olha as patas sujas. Olha as patas sujas da bonitona. Ô, bonitona. Bonitona. Comeu tudo o batom da mamãe. E é agora? Hein? E é agora? Agora é... Whatever, né? Não tô nem aí pra vocês. Pessoal, já estou aqui. Tava lá no computador resolvendo algumas coisinhas. Já terminei. Agora temos o quê? Uma catiorra. Mas eu tenho que divulgar muitos, muitos recebidos. Mas eu preciso mostrar, gente, essa caixa pra vocês. Olha o que eu recebi do Julio. Eu vou deixar o Insta dele pra vocês aqui embaixo. Primeiro que ele me mandou da Essence. São várias semi-joias incríveis que tá aqui dentro. Mas olha o tanto de produto que eu recebi do Boticário e da quem disse Berenice. Recebi dois perfumes, que é a linha Lançamento por Dia dos Namorados, da linha Coffee. Tem o Man e tem o Feminino, que é o Coffee Look. Aí, também de perfume, tem o Flor Mais Rosa, da quem disse Berenice. Quando eu digo pra vocês que eu recebo muita coisa, gente, é verdade. Só do Julio veio, acho que, 16 produtos. Só pra esse mês. Então, assim, é muita coisa. Aqui tem hidratante multiprotetor diurno. Aqui tem um creme redutor de bolsas e olheiras da Make B. Aqui tem um batom, não, é a máscara de alongamento nutritiva. Lançamento da Rafa Kalimann. Também lançamento da Rafa Kalimann, o gloss. E também lançamento da Rafa Kalimann, o blush iluminado. Aí tem o sérum facial da linha da Intense, da Manu Gavassi. E, gente, vocês não estão entendendo. Olha isso. É o lançamento da Make B do Boticário. Esse aqui eu vou abrir pra vocês verem. Porque, gente, é perfeito. Opa! Olha essa embalagem. Parece uma caixa de chocolate, né? E também tem os dois batons aqui. Então, tem dois batons da linha Cocoa. Que é essa linha do Boticário. Tem o novo desodorante Colônia deles, que é o azulzinho. Aqui tem o Cool. Ai, gente, olha. É muita, muita coisa. Muita novidade, muito lançamento. Aqui embaixo tem mais produtos, gente. Esse daqui é o Calma na Alma, que é um novo lançamento também do Boticário, que é de aroma e terapia. Gente, sem condição. Fora as outras caixas, que tudo isso é desse mês, né? Então, aqui eu recebi no início de maio. Também recebi mais uma sacolinha da Essence. Ai, gente, é muito produto. Graças a Deus. Bastante coisa pra gente trabalhar. Gente, eu sei que eu já divulguei bastante lá no Instagram. Já mostrei pra vocês. Pra quem me segue lá, já tá por dentro. Mas eu precisava vir aqui mostrar pra vocês essas peças da Essence. Por mais que eu mostre no vídeo de recebidos do mês as coisas que eu recebo, tem coisas que realmente precisam ser evidenciadas, porque são incríveis. São peças maravilhosas e que eu preciso mostrar pra vocês. Primeiro que eu tô apaixonada nesse colar. Olha que coisa mais linda, gente. É um colar com pedrinhas cravejadas aqui na cruz. Não sei se tá focando pra vocês. Pera aí. Pera aí que a gente já vai fazer focar. Aqui. Olha que coisa mais linda, gente. As pedrinhas cravejadas na cruz. Eu amei. Aí tem também esse anel maravilhoso. Olha isso, gente. Que anel mais lindo. Ele é um anel... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um anel triplo de zircônia e cristal. Só que o que eu quero mostrar pra vocês de verdade são esses lançamentos aqui da Juliette. Vou também pedir pra editora colocar uma foto aqui pra vocês, pra achar e colocar. E aí eu vou mostrar como que usa. É um brinco fake, então você encaixa assim na orelha, sabe? E aí tem o kit grande, o médio e o pequenininho. E eu quis os três, é óbvio, porque fica lindo pra usar na orelha encaixadinho. Então assim, eu tô amando. É um super lançamento. Se vocês quiserem, gente, já chamo o Rúlio. Vou deixar o Insta dele de novo aqui embaixo. E fala com ele que vocês são minhas seguidoras, que com certeza ele dá desconto pra vocês. E o kit inteiro, gente, é super acessível. Por mais que as peças sejam de uma qualidade impecável, não é um valor exorbitante. Muitas vezes a gente tá acostumado a... Nossa, o que é de qualidade geralmente custa muito caro. E não, a Essence Semi Joias é uma marca super acessível, gente. Super mesmo. Vou deixar o contato do Rúlio pra vocês entrarem em contato com ele. E falem que vocês viram as peças aqui no meu canal, tá bom? Gente, olha só. Deixa eu descer a escada aqui antes que eu caia. Tá, amor, vou perguntar. Tá. Mas eu quero pra mim. Você vai ter que cortar o Rúlio de qualquer jeito. Olha só, a gente ia chamar... Nossos amigos iam vir aqui em casa. Mas a gente trocou e nós que vamos na casa dele. E aí a gente vai levar uma sobremesa. Então, o Bruno passou no mercado e comprou as coisas para fazer. Eu ia mostrar aqui, mas... Tchararararã... Aqui. E aí tem chocolate meio amargo pra gente fazer aquela sobremesa de uva, que eu sempre faço e que eu amo. Mas eu vou fazer um pavê de uva com bolacha. Porque também tem bolacha. Vai sair um bem bolado aqui, mas a receita eu vou deixar no link pra vocês aqui embaixo, que eu já gravei a receita pra vocês num vlog. Então nós vamos fazer aqui e tomar banho que nós estamos quase atrasados. Não, quase atrasado não. Agora são 5h30, a gente marcou 7h30. Temos uma hora pra você pavê e uma hora pra se arrumar. Olha só nosso pavêzinho aqui. Uva e bolacha. Nossos cremes já estão prontos também. Vamos finalizar. Ai, que delícia. Tô salivando só de ver. E aqui tem o creme branco. E o nosso creme... Nosso creme de chocolate preto meio amargo no banho-maria. Derretendo. Delícia também. Agora é só montar. Olha só o nosso pavê. Tem uva de um lado e bolacha do outro. Seduza. Hum, que delícia. Vocês também raspam a panela? O Bruno sim. Hum, delícia, né filha? Você quer um pedaço? Quer um pedaço? Não te dou. Tadinha. Esse eu não posso. Esse não pode pra crianças. Gente, estou aqui com o meu lookinho. Mamãe, não me perca na neve. A gente tá indo agora pra casa dos nossos amigos. A gente vai fazer uma jantinha lá. Eles eram pra vir pra cá. A gente que vai pra lá. Acho que eu já falei, inclusive, né? E aí fizemos a sobremesa. Agora vamos passar no mercado pegar algumas coisinhas. E eu acabei de perceber... Ai, eu acabei de perceber que perdi um brinco, mas não. Tá um dentro do outro aqui. Aqui, ó. Dois. E aí, gente, tô com esse lookito bem confortável, todo roxinho. É um conjuntinho que eu comprei na C&A o ano passado. Quando eu fui pra Natal, eu fui com ele. Quem lembra da chifota? E bora lá, gente. Não sei se eu vou gravar pra vocês. Se eu gravar alguma coisa, eu posto. Porque quando a gente tá com os amigos, a gente sabe que o pessoal não gosta muito de aparecer. Não é muito de câmera. Então eu super entendo. Então, é isso. Se eu gravar alguma coisa, eu posto. Se não, eu apareço aqui amanhã. Bom dia, sábado! Estamos aqui. Nós duas. É? Ó a preguiça. Ó a preguiça. O senhor Canela tá ali. E o Canelinha tá na cadeirinha dele. O Canela ama aquela cadeira. E a gente tá aqui. Ontem eu não gravei nada pra vocês. Porque realmente tirei a noite off pra aproveitar com os nossos amigos. Né, filha? Uhum. Mamãe foi lá na casa da tia Ara. Uhum. Lá tinha um uau-uau. Bem lindo. Alesse. Você sentiu o cheiro da Alesse quando a mamãe chegou em casa? Sentiu? E aí, tiramos a noite pra ficar realmente com os amigos. E agora é sábado de tarde. Acordei super tarde, gente. Nossa, acordei super tarde mesmo. Aí, só tomei café. Nem almocei. Agora é uma da tarde. Mas nem almocei ainda. Só tomei café. E vou assistir Netflix, gente. Vou aproveitar meu sabadão de boas por aqui. Vou assistir Netflix. Ainda tô assistindo Ponto Cego. Tô na metade da terceira temporada. Tô gostando bastante. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem a cobertinha que tava ali no sofá. Tá tão calor que eu tirei a cobertinha. Ficou ali em cima. Então, deixa eu ver onde é que tá. Ponto Cego. Essa série aqui apareceu como sugestão agora que eu abri a Netflix, né? Mas nem sei do que que é. Junto com o Apocalipse vieram seres híbridos. Metade menino, metade servo. Eita. Então, eu vou assistir Ponto Cego, gente. E assim vai ser o nosso sabadão aqui, ó. Em família. Gente, já é final da tarde. 5 e 11. Eu não fiz absolutamente nada hoje, além de ficar no sofá. Por isso que eu não gravei pra vocês. Mas agora eu cozinhei um franguinho que eu tinha descongelado. Eu descongelei um quilo de frango que eu comprei no mercado. Pra quem viu o vídeo de compras de mercado, viu que... Eu me recusei a comprar o frango desfiado, então eu comprei um quilo de peito de frango. Temperei, cozinhei na pressão, bati aqui na panela mesmo. E ó, já tá desfiadinho. Então agora eu vou pegar o quê? Pegar um potinho pra congelar. E eu deixo congelado, gente. Porque é muito mais fácil de você ter comida pronta no dia a dia. Então, coloquei aqui na minha panela, cozinhei. E agora esfriou, vou colocar congelar. Temos franguinho aí pra semana, pra fazer sanduíche, pra fazer patê de frango. Pra fazer até com macarrãozinho, com arroz, com legumes. Fica uma delícia, gente. Gente, vê se eu tenho sossego com essa criança aqui deitada no meu colo. O papai aqui, de mãozinha dada. Meu Deus do céu! O canela aqui. Hein, filho? Família Reunida. É? É, filha. Família Reunida. A gente tá assistindo o quê? Cruella. Estamos assistindo o filme, que é lançamento. É da Disney, né? Provavelmente. É da Disney. Disney Plus. Então, nós vamos continuar assistindo. Tá bem legal. A Pérola tá adorando também, né, filha? Tem cachorro lá? Tem cachorro no vídeo? Tô assistindo o cachorro? Hein? Tô assistindo? Tô assistindo. Ai, mãe, não ri de mim não, mãe. Não ri de mim não, mãe, porcarinha. Fica rindo de mim aí. Hum? Vamos assistir e falar, papai, dá play aí, papai. Dá play pra gente ver outro cachorrinho. Outro cachorrinho. Hum? Vamos continuar assistindo. Gente, só vim me despedir de vocês. Espero que tenham gostado de aproveitar comigo esses dias. Eu não sou muito boa de gravar vlog em dois dias separados. Eu tô com soluço, desculpa. Eu geralmente gosto de gravar um vlogão de um dia só. Quando eu tenho que gravar menos coisa do dia pra dividir em dois ou três dias, eu não sou muito boa. Porque daí eu acabo não gravando o que tem que gravar. Eu fico pensando, ah, isso aqui eu não vou gravar. Isso aqui eu não vou gravar. E acabo não gravando nada. Então, não sou muito boa. Mas vou tentar melhorar, prometo. Eu prefiro fazer vlog de um dia só, porque daí eu sei que eu gravo tudo que eu quiser daquele dia. E aí fica um vlog de um dia só. Acho que pra mim fica melhor de gravar. Ai, que soluço chato. Um beijo. Deus abençoe você. Se inscreva no canal e me siga no Instagram. Tchau!